Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Aproveite o seu presente. Em Mateus capítulo 6 e versículo 34 está escrito assim Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Por que temos tanta dificuldade de viver o presente? Já reparou que aproveitar o hoje é o que menos fazemos? Nossos planos são sempre sobre o que fazer amanhã, como resolver aquele problema que vai surgir, como será o futuro dos nossos filhos e como, e como, e como, e como. E ainda tem o, e se acontecer? Olha essa inquietude, rouba a nossa paz. A Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal. Jesus estava sendo pessimista? Não. Ele estava sendo realista sobre este mundo e também estava nos ensinando como podemos viver bem. Ah, então é possível viver bem? Com certeza. Apesar de tudo que passamos, em qualquer época da vida, é preciso aprender a lidar com as situações, aproveitando o privilégio de sermos filhos de Deus. Veja as horas aí no seu relógio. Deus quer que você aproveite este minuto agora, e o próximo, e depois também. Ele quer que você seja presenteado com experiências maravilhosas, maravilhosas, que renderão aprendizado, histórias e conquistas no futuro. Deus quer estar em comunicação direta com você e te dar instruções, mas com seu coração preocupado em como resolver aquela situação, de que forma você conseguirá ouvi-lo. Basta uma palavra de Deus para o seu coração se acalmar. Faça este exercício. Pare em um lugar quieto, concentre-se na presença de Deus e diga, Pai, eu creio que o Senhor me ama tanto que jamais me deixaria sozinho ou sem saída. Eu sei que o Senhor é soberano e que está no controle. No fim, tudo se reverterá para o meu bem. Então, descanse. Eu não sei o que você está passando agora, mas descanse nas promessas de Deus. Não adianta ficar preocupado com o que pode acontecer. O que adianta é confiar no amor e no poder de Deus. A solução com certeza virá. Simplesmente aproveite o seu presente. Ore comigo. Pai, eu sei que o Senhor cuida de mim. Tudo o que eu preciso é confiar em Ti e descansar no Teu amor. Eu entrego a Ti todas as situações da minha vida e declaro que creio que o melhor acontecerá. Hoje, eu vou aproveitar o meu presente na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.